Fala galera, beleza? Equipe Drivers, só mais uma vez trazendo produtos espetaculares pra vocês, tá? Nesse vídeo agora eu vou te mostrar o subwoofer da Pine, tá bom? O subwoofer pode ser colocado atrás do banco de caminhonete, por exemplo, Hilux, Pontier, S10, L200, Triton, entre outros. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje aqui na Drive você encontra o subwoofer Pine, Ismin, modelo 3000S, S4, tá bom? Subwoofer de 400W RMS o ideal pra quem tá aqui num som de alta qualidade e potente sem precisar ocupar muito espaço no veículo, tá bom? Se você tiver até um carro compacto, um carro popular, você pode tá botando esse subwoofer também, que a caixa pra ele, a caixa pra ele é mínima, tá bom? Ela ocupa o mínimo espaço possível lá no seu veículo, tá bom? Subwoofer bem compacto e de alta potência, beleza? Aqui também na Drive você encontra ele de modelo 10 polegadas, que é justamente esse aqui, ó, na potência de 300W nominal, tá? 300W RMS, beleza? Um subwoofer bem bacana, você pode tá colocando ele também debaixo do banco, dependendo do carro, tá beleza? Suspensão totalmente de borracha, tá um acabamento perfeito, não tem perigo de rachar a cúpula, tá? Como esses outros subwoofer que você encontra no mercado. Simplesmente um subwoofer espetacular, tá bom? E é isso aí, galera. Precidou de som e acessório automotivo aqui em Brasília, dá uma procurada na Drive AutoSom. Não feche o orçamento sem antes nos consultar, tá bom? Até a próxima!